Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, professor. Como é que tem passado aí? Tranquilos? Tá bom. Olha só. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre alguma coisa sobre a patologia pulmonar. É muito exterso essa área da medicina, mas eu vou me ater às situações, às patologias principais no pulmão. Tá bom? Então, eu vou começar já direto na aula, que é uma aula talvez um pouco mais extensa. Mas vamos ver se a gente consegue resolver isso aí tranquilo. Tá bom? Bom, vou começar então. Vocês estão vendo a imagem aí, então, né? Tá tranquilo? Sim, professor. Tá dando pra ver. Então, vamos embora. Vou começar aqui. Bom, então, vamos falar inicialmente sobre as alterações circulatórias que nós vemos no pulmão na patologia. Nós temos, então, essas alterações circulatórias. A primeira delas é a embolia pulmonar. Consequentemente, a embolia sempre provoca o infarto pulmonar. Qualquer tipo de êmbolo provoca infarto. Por obstrução da circulação na artéria pulmonar. E vamos falar também sobre edema pulmonar. Então, inicialmente, sobre embolia pulmonar. Então, a embolia pulmonar, por definição, é a presença de um corpo estranho na circulação sanguínea. Embolia de maneira geral. Embolia pulmonar, então, é a presença de um corpo estranho dentro da circulação da artéria pulmonar. Levando, então, a obstrução do fluxo sanguíneo na artéria pulmonar. Então, nós temos aí esses tipos de embolia. O primeiro deles é o chamado tromboembolismo. O nome está dizendo que é o embolismo causado pela liberação de um trombo, grande trombo, ou fragmentos de um trombo. Normalmente, a trombose, para dar embolia pulmonar, ela ocorre, geralmente, em membros inferiores. Nas artérias dos membros inferiores, principalmente nas artérias pulplíteas. E também nas artérias pélvicas, na região da pélvica. Então, forma-se um trombo. E esse trombo, ele pode ser liberado, ou fragmentos dele, ou o trombo. Inteiro, se é liberado. Geralmente, você tem um processo de uma trombo flebite. A gente chama trombo flebite. Nas veias dos membros inferiores. Artéria, eu falei artéria pulplita, não, é veia pulplita. Esse trombo, então, ele se forma por lesão endotelial. E pode se liberar, esse trombo. Então, geralmente, quando se libera grandes trombos, o paciente costuma ter morte súbita. Então, é o caso de pessoas que ficam acamadas por muito tempo. Pacientes internados. Submetidos a cirurgias, em geral, mas principalmente a cirurgias pélvicas. E que não se movimentam. Esse paciente fica, às vezes, acalmado. Por isso é que, quando existe uma cirurgia, é sempre imperativo que o paciente se movimente. Procure logo se andar, nas primeiras 24, 48 horas. E também, se não puder andar, que seja feita, então, a fisioterapia. Com o topo otágio, com a movimentação daquele membro, daquela perna, para evitar exatamente a formação do êmbolo. Então, esse é imperativo. Então, esse trombobolismo, eu já vi casos de pacientes, de mulheres recém-operadas, por exemplo, de cesariana, com 24 horas, fazer uma embolia pulmonar e ter morte súbita. Às vezes, o êmbolo é tão grande, tão volumoso, que não chega a formar uma lesão pulmonar. Porque a coisa é súbita. Não chega a formar um infarto naquela área lesada. Quando são êmbolos menores, trombos menores, quase sempre nós conseguimos ver a formação do infarto pulmonar. Então, o trombobolismo é o mais frequente e o mais preocupante, porque afeta diretamente pacientes internados. Outro tipo de embolia é chamada embolia gordurosa. Essa embolia gordurosa é a presença de gordura, de fragmento de gordura, na circulação. Ele é consequente, principalmente, a fraturas de ossos longos, principalmente grandes ossos, fêmur, até ossos da bacia, também fraturados. Pode ser liberado êmbolos gordurosos, que vêm da medula gordurosa. E esses êmbolos, então, vão fazer a embolia pulmonar. Outra situação também que pode acontecer, não é frequente, mas pode acontecer, é um acidente cirúrgico, principalmente nas lipoaspirações. Às vezes, a lipoaspiração pode dar como consequência embolia gordurosa. Penetração de gordura dos vasos e, a partir daí, então, formar embolia pulmonar gordurosa. Terceiro tipo, a embolia pulmonar gasosa. Esse tipo aí, ele é bem menos frequente, ele é quase que afeto aos mergulhadores, e que você tem mergulhadores dessa grandes profundidades, e quando ele retorna de maneira súbita, se não houver um retorno escalonado, pode formar bolhas de nitrogênio. O nitrogênio, ele fica dissolvido no sangue, a grandes pressões. Quando existe um retorno ao nível do mar, esse retorno tem que ser escalonado. Se houver um retorno súbito, você pode fazer uma embolia gasosa, a presença de bolhas de nitrogênio dentro do sangue. Essa embolia gasosa tem uma clínica muito típica. Além de formar embolia pulmonar, com necrose dos pulmões, com pequenos impactos pulmonares, pode haver também necrose dos ossos longos, principalmente dos órgãos da tíbia, do fêmur e dos ossos do braço, mas principalmente na região do joelho e do cotovelo. Pode haver a formação de microêmbolos de gás na epífise desses ossos longos, e dá então uma dor violenta. Então, às vezes, o paciente, tipicamente, tem a chamada posição de lutador, que ele fica abaixado, os joelhos fletidos e os braços também fletidos, com dor no cotovelo e nos joelhos. Então, essa aí é a síndrome da embolia gasosa de mergulhadores, que normalmente eles voltam à superfície. E, finalmente, o quarto tipo é a embolia amniótica. A embolia amniótica é um acidente obstétrico, quase sempre existe ruptura da bolsa amniótica, e o líquido amniótico cai na circulação sanguínea, levando, então, à embolia amniótica. A complicação da embolia amniótica, além do problema do infarto pulmonar, que às vezes são microinfartos, pequenos infartos, é alterações na coagulação sanguínea, porque o líquido amniótico tem muita tromboplastina. Então, a tromboplastina impede a coagulação sanguínea, o paciente, então, começa a sangrar muito. Então, a embolia amniótica tem complicação na coagulação sanguínea, além do problema dos infartos pulmonares. Vou mostrar agora algumas imagens sobre a embolia pulmonar. Aqui nós vemos um pulmão, um grande êmbolo na artéria pulmonar, obstruindo a artéria pulmonar. Esse paciente aqui não chegou a formar um infarto típico do pulmão. Por quê? Foi tão grande que não deu tempo de formar a lesão típica do infarto pulmonar. Às vezes você tem aqui, além do êmbolo, você tem uma congestão, uma hiperemia muito grande no pulmão. Mas você não vê a formação do infarto, porque o embolia é muito grande. Aqui, outro exemplo, que são as duas artérias pulmonares, são grande êmbolo, que se soltou, possivelmente, os membros inferiores, não sei de que venha. E esse êmbolo, então, ele tanto foi para o lado da artéria pulmonar esquerda, quanto à direita. Então, esse êmbolo aqui, quando acontece, ele se chama o êmbolo em cela de montar, que fica pegando as duas artérias pulmonares. Obstrui as duas, morte súbita também. Então, sempre que houver uma morte súbita de um paciente que esteja internado ou acamado por longos períodos ou, então, pós-operatório, a gente tem que sempre procurar a presença do êmbolo na necrópsia, a presença do êmbolo na artéria pulmonar. Tá bom? O trombo, que, na verdade, é um êmbolo. Então, se a gente encontrar, o diagnóstico está feito. Então, às vezes, você não consegue saber se realmente houve uma embolia pulmonar, mas só sabe se houver a presença do êmbolo dentro da artéria pulmonar. Aqui, uma embolia pulmonar com êmbolos menores. Isso aqui causou um infarto pulmonar. Você vê que o infarto pulmonar, quando ele se estabelece, ele é um infarto triangular com a base voltada para a pleura e o ápice para o interior do pulmão. Então, aqui obstrui, forma-se, então, essa área de necrose isquêmica é o infarto pulmonar. Esse infarto pulmonar, ele é conhecido como infarto vermelho, necrose isquêmica do tipo vermelho. Por quê? O pulmão é órgão de dupla circulação, tanto da artéria pulmonar, quanto das artérias brônquicas. Então, quando você tem obstrução da pulmonar, sempre existe um certo suprimento das artérias brônquicas em torno. Então, a necrose está aqui, triangular, estabelecida. Essa outra área aqui é uma área de congestão possivelmente dada pela artéria bronca, suprimento da artéria bronca. Então, infarto pulmonar, portanto, consequente a um tromboembolismo, é infarto vermelho. aqui um corte histológico, um corte microscópico, de um trombo, um êmbolo, dado por trombo, dentro da artéria pulmonar. Então, vocês têm aqui o parênquima pulmonar, os alvéolos, e aqui, então, você tem o êmbolo dentro do vaso, dentro da artéria pulmonar. Esse êmbolo, esse trombo, ele tem várias situações que você pode estudar. Existe agora, normalmente, quando ele está no início, quando ele se libera, o trombo, ele é construído principalmente por fibrina, como todo trombo, e plaquetas, e amassas. Então, o trombo inicial, fibrina, plaquetas e amassas. Depois que o trombo, caso o trombo fique organizado, então ele vai ter proliferação de outras células, formando-se, então, com o trombo organizado. Mas aqui, é um trombo que se liberou e formou, então, essa embolia pulmonar. Aqui, é um outro êmbolo. Vocês veem aqui os alvéolos pulmonares à esquerda. Aqui, a artéria pulmonar, o corte da artéria pulmonar. Vocês veem, então, aqui, o trombo já impactado, já possivelmente formando já uma área de necrose e de infarto. Aqui, a parede do vaso. Isso aqui é o trombo. Aqui, um trombo menor. Esse trombo, esse êmbolo, aqui, vocês veem o tecido pulmonar, aqui, os alvéolos. Os alvéolos contendo sangue. Essa área aqui já é uma área de infarto. que ele necrosa os alvéolos e extravasa sangue para dentro da luz dos alvéolos, formando aquele infarto vermelho. Esse trombo aqui, ele já impactou no ramo menor da artéria pulmonar. E esse ramo menor, então, vocês têm aqui o trombo impactado, o êmbolo. Esse aqui, ele já impactou, já está organizando. Vocês veem que tem, além de fibrina, além de plaquetas, ele já começou a se organizar com proliferação de células endoteliais, formando o que a gente chama de recanalização do trombo. Então, êmbolos, já, que impactou e se recanalizou. Essa outra imagem aqui é de uma embolia gordurosa em que vocês veem as células gordurosas, adiposas, obstruindo os vasos do septo alveolar, o capilar septal. É importante também, às vezes, lógico que o patologista quando faz uma necrópsia dessa para dar o diagnóstico de embolia gordurosa, a gente sempre tem a história ou de uma lipoaspiração prévia, ou então de uma fratura de osso longo. Aí você já vai direcionado. O paciente teve uma morte súbita, então ele tem, você já procura, então, essas células gordurosas. Quando você submete o pulmão a um corte histológico tradicional, com as técnicas normais, você não consegue ver gordura. Claro que foi dissolvido pelo xiló. Então, para você fazer, para saber se isso aqui realmente é gordura, então você teria que corar, fazer uma coloração especial para gordura. E aí você não pode fazer o processamento normal usando o xiló. Se o xiló dissolve a gordura, você não consegue identificar. Mas, se você tiver uma história ou de lipoaspiração ou de fratura com essa imagem, você já pode, já autoriza dar o diagnóstico de embolia gordurosa. Esse próximo slide aí é um slide de uma embolia amniótica. Como é que o patologista faz o diagnóstico? Como é que a gente vê o pulmão nessa embolia amniótica? é a presença dessas células da epiderme fetal, é chamada lanugem. Às vezes, o líquido amniótico contém essas células epidérmicas fetais e quando cai então na circulação faz a embolia pulmonar. Então, a presença dessas células aqui permite você fazer o diagnóstico de embolia amniótica. Ok? Vocês veem do lado aqui os alvéolos com congestão etc. E uma área já formando infarto aqui nessa região. Ok, pessoal? Alguma dúvida quanto a essas alterações aí da embolia? Não, tá tranquilo. Então, vamos continuar. Até agora nenhuma, professor. Oi? Até agora nenhuma. Bom, tá bom. Bom, vamos falar agora sobre edema pulmonar. Bom, nós temos dois tipos de edema pulmonar. edema pulmonar puro, vamos colocar assim. Claro que você tem edema pulmonar em algumas infecções, nas chamadas pneumonia, você tem um certo grau de edema pulmonar. O edema pulmonar puro sem a concorrência de uma infecção concomitante são esses dois aqui. Primeiro, é o chamado edema pulmonar cardiogênico. ele é dado pela insuficiência cardíaca esquerda. Então, na verdade, o que existe aqui é o aumento da pressão hidrostática a nível pulmonar, no capilar alveolar. Então, havendo esse aumento da pressão hidrostática, vai haver uma transfudação, uma saída de plasma, formando o líquido de edema dentro do alveol. Então, o pulmon vai ficar todo cheio desse líquido de edema, que é nada mais é do que o aumento da pressão hidrostática dentro do capilar e a saída de plasma para a luz alveolar. Com a saída de plasma do capilar alveolar para a luz, acompanha também saída de emássias depois de um certo tempo. Então, o paciente tem uma ciência cardíaca esquerda, uma falência do ventrículo esquerdo ou por aí. Então, vai haver uma retenção de sangue no pulmão, vai haver uma congestão do pulmão, consequentemente vai ter um edema pulmonar agudo. Então, você corrige aquele edema pulmonar agudo, corrija a bomba cardíaca, aí você, aquilo desaparece. Mas, se o paciente for um cardiopata crônico, que ele está fazendo sempre edemas pulmonares repetidos, aquele extravasamento de emássias para dentro da luz alveolar vai levar à fragmentação das emássias. E, na luz do alveolar, nós temos os chamados macrófagos residentes. São macrófagos que ficam dentro do alveolar pulmonar. pulmonar. Com o extravasamento de emássia, essa emássia vai se romper, vai liberar a chamada hemociderina e o alvelo, o macrófago, então, fagocita aquela hemociderina. Então, vão ficar macrófagos cheios de pigmento marrom, castanho marrom, de hemociderina. Então, essas células dentro do alveolo, esses macrófagos, são chamadas células da insuficiência cardíaca. Alguns chamam de células cardíacas. Então, o pessoal pergunta, poxa, não existe célula cardíaca no pulmão. Na verdade, quando a gente fala célula cardíaca, são os macrófagos que fagocitaram fragmentos de emássias, hemociderina. Isso é importante, porque essa pergunta, ela é muito comum em concurso. Vários concursos médicos perguntam o que é célula cardíaca no pulmão. Aí, ninguém responde. Eles respondem um monte de coisa, mas não respondem que é o macrófago cheio de hemociderina. Daqui a pouco, eu mostro para vocês aí. Tá bom? Então, isso é típico do edema pulmonar crônico. que já fragmentou, já deu, ou então edemas pulmonares repetidos, agudos repetidos, que ficam retidas as hemácias lá dentro. O segundo tipo de edema pulmonar puro é chamado aumento, ele é consequente, o edema pulmonar, ao aumento da permeabilidade alvéolo-capilar. É também conhecida como dano alveolar difuso, DAD, DAD, e SARA, que é a síndrome de angústia respiratória aguda. Então, nós temos aí hoje a SARS, esse vírus do Covid-19, que é o SARS, que é a síndrome de angústia respiratória severa ou grave. Aqui não. Dado, no caso, é do SARS pelo vírus, pelo Covid-19, mas aqui não. essa síndrome de angústia respiratória aguda é dada quase sempre em consequência aos estados de choque, qualquer estado de choque, seja choque polvolemico, seja choque cardiogênico, seja choque septicênico ou septicemia. Então, estados de choque geralmente levam a esse dano alveolar difuso, também chamado de síndrome da angústia respiratória aguda, severa, severa o SARS. Essa síndrome da angústia respiratória aguda, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, você tem uma lesão nos pneumócitos 1, nós, dentro do alvelo, revestindo o alvelo, nós temos dois pneumócitos. Temos o pneumócito 1, que é responsável pela troca de oxigênio e gás carbônico. e temos o pneumócito 2. A função do pneumócito 2 é produzir sulfactante e, quando lesa o pneumócito 1, esse pneumócito 2, ele começa a proliferar e ele regenera o pneumócito 1. Então, o pneumócito 2 tem duas funções, produzir sulfactante e regenerar o pneumócito 1, se conseguir. O pneumócito 1, não, só tem a função de troca gasosa. Então, o que acontece nessa síndrome aí, nessa síndrome da angústia esterolatória aguda? Você tem lesão do pneumócito e lesão também no endotélio, no endotélio do capilar ou violar. Então, são duas células que lesam do endotélio capilar e do pneumócito 1. Muito bem, quando acontece isso, se você lesa, se você necrosa, você vai liberar o que? Vai liberar corpos estranhos, alimentos estranhos e vai provocar uma inflamação. Então, você tem essa, esse dano reação inflamatória vai provocar junto com essas células necróticas, vai provocar uma lesão que nós chamamos de membrana e alina. Esses três aí formam a membrana e alina que reveste internamente o alveolo. Então, essa membrana e alina ou esse dano alveolar difuso, ele tem três fases. A primeira fase delas é a chamada fase exudativa em que você tem a necrose do pelo rosto, a necrose do endotélio e reação inflamatória formando então essa membrana e alina, a fase exudativa. Dura três a quatro dias. Se você não conseguir reverter, não melhorar aquele choque, então, ela passa a segunda fase que é a fase proliferativa. Então, você tem proliferação tanto de pneumóstico 2 quanto proliferação também de outras células, principalmente macrófagos. Essa proliferativa então vai de quatro dias até o final da primeira semana. Se não conseguir reverter, então, ela passa para a terceira fase que é depois da primeira semana, com início em três ou quatro semanas, a chamada fase fibrótica, em que você tem depósito de colágeno no pulmão. Então, a fase pior é quase que reversível. Ainda na exudatília proliferativa, o pulmão consegue reverter. A fase fibrótica não consegue reverter mais. Então, vou mostrar algumas imagens aí para a gente falar sobre isso. Primeiro, é o edema cardiogênico na fase aguda. O paciente faleceu, houve uma falência cardíaca, extravasor líquido de edema, plasma, do capilar alveolar, vocês estão vendo que ele está completamente congesto aqui, e começa também a escapar algumas hemácias também para dentro da luz alveolar. Mas aqui ainda não tem destruição das hemácias. Se reverter, tudo bem. Se houver continuidade daquele edema, vai passar para essa fase aqui. Além do próprio edema, tem extravasamento de grandes hemácias, fragmentação das hemácias, necrosis das hemácias, que ela está fora do leito vascular, depósito de hemociderina, liberação de hemociderina e fagocitose dos macrófagos da hemociderina pelos macrófagos residentes. Então, o macrófago residente fagocita, mas logo o outro macrófago também é mobilizado, e chega aqui e começa a fagocitar. Estas células, portanto, em que você tem macrófagos contendo grande quantidade desse pigmento marrom, que é a hemociderina, confunde até um pouco melanina, mas aqui a hemociderina são as chamadas células da insuficiência cardíaca ou células cardíacas. Então, volto a insistir nisso, que é importante. As células da insuficiência cardíaca, as células cardíacas são macrófagos contendo a hemociderina, em caso, o diadema agudo, o diadema pulmonar prolongado. Na fase aguda, não. Bom, aqui é o pulmão do dono alveolar difuso, em que vocês têm aqui a fase exudativa, houve lesão do pneumóstico, lesão do capilar alveolar, acúmulo de neutrófilos e formação daquela massa toda, essa membrana com a coloração rósea, que é chamada membrana hialina, que reveste internamente a luz alveolar. Aqui tem um exemplo, aqui embaixo o outro, está se formando outra já. Então, essa membrana hialina. Existe também uma síndrome da membrana hialina, que não é um dono alveolar difuso, como já expliquei aqui, que ocorre em recém-natos prematuros. Então, recém-natos prematuros, de extrema, muito prematuros, eles não têm desenvolvido ainda o pneumóstico 2. Então, o pneumóstico 2, ele só aparece nas fases finais da gestação, em torno do oitavo mês, por aí. então, eles vão aparecer. E o pneumóstico 2, então, vai produzir surfactante. O surfactante, então, ele vai revestir internamente o alvéolo, impedindo que haja uma atelectasia alveolar. Então, no prematuro extremo, sexto mês, sétimo mês, às vezes, você tem... Então, você não tem pneumóstico 2, você não tem surfactante, então, você vai lesar também essas células, provocando, então, por ausência de surfactante a membrana e a lina. Então, são duas situações diferentes. A síndrome da membrana e a lina do recém-nato prematuro é por ausência de surfactante. E o dano alveolar difuso aparecendo na membrana e a lina é na síndrome da angústia respiratória aguda em caso de choque ou de grandes traumas, etc. Ok? Alguma dúvida quanto a isso aí, pessoal? Está tranquilo? Tudo certo? Tranquilo. Sim? Comenta tranquila. Tá bom. Então, vamos falar. Comenta mais. Vamos falar, então, numa outra patologia pulmonar que é bastante frequente, que a gente vê bastante frequente na clínica. são as chamadas doenças pulmonares obstrutivas crônicas. O nome está dizendo, né? Doença crônica por obstrução do fluxo aéreo lá na árvore pulmonar, na árvore, nos bronques, bronquilos, etc. Então, essa obstrução ela pode se dar em vários níveis. Tanto pode se dar em nível dos bronquilos quanto dos bronquios. Então, vamos lá. O primeiro delas é o enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar é definido como uma destruição da parede dos bronquíolos. com dilatação da árvore pulmonar distal, das árvores pulmonares distais. Então, o enfisema ocorre depois dos bronquíolos. Então, vamos definir aqui uma coisa. Um lóbulo pulmonar, um lóbulo pulmonar. Então, vamos começar. o bronquio fonte esquerdo ou direito ele sai para os pulmões. Os bronquios secundários saem para o lóbulo superior ou inferior. Bronco superior ou bronco inferior. Os bronquios segmentários eles vão delimitar segmentos pulmonares. Tem vários segmentos pulmonares. O bronquio terminal vai delimitar o lóbulo pulmonar. Então, o lóbulo pulmonar se inicia a partir do bronquio terminal. O bronquio terminal se divide em bronquios respiratórios. Pode ser três, quatro, até mais. Então, os bronquios terminais se dividem em bronquios respiratórios. O bronquio respiratório, cada um individualmente, delimita o ácino pulmonar. Vamos entender aqui. Bronquio respiratório delimita um lóbulo. Um lóbulo pulmonar tem vários ácinos que são delimitados cada um por bronquio respiratório. deu para entender? Então, tá bom. Então, a lesão, a destruição da parede bronquiolar, dos bronquios, leva, então, ao aparecimento do enfisema. Existem alguns tipos de enfisema que eu vou conversar com vocês daqui a pouco sobre isso. Então, enfisema é a destruição da parede bronquiolar e dilatação permanente do segmento pulmonar, segmento aéreo terminal. Ou você pode ter dilatação de todo um lóbulo ou de todo um ácino, de todos os alveolos. A bronquite crônica é uma inflamação crônica, o nome está dizendo, está dentro do grupo da RDPO6. Essa bronquite crônica, ela quase sempre é provocada pela inflamação dos bronquios, provocada por cigarro, por tabaco. Então, a bronquite crônica tem uma relação íntima com o tabaco. Ok? A bronquite crônica, então, é um paciente que tem uma tosse, na verdade, a bronquite crônica, nós podemos fazer o diagnóstico de uma bronquite crônica, desde que nós façamos uma necrópsia, porque você não consegue fazer o diagnóstico de bronquite crônica com uma biópsia, que a biópsia vai pegar só o epitério brônquico e a porção logo abaixo do epitério, aquele colo logo abaixo. Então, a bronquite crônica, ela envolve todo o bronquio, então, ela é a inflamação em todo o bronquio. Então, a bronquite crônica é uma definição clínica, não é uma definição anatomopatológica, nós sabemos que é causada pelo cigarro. Então, como é que se define uma bronquite crônica clinicamente? A definição é uma tosse produtiva, isto é, produzindo catarro, quando eu falo produtiva, é com produção de catarro, com espectoração catarral, por um período de três meses durante dois anos consecutivos, quer dizer, três meses consecutivos no período de dois anos. Então, clinicamente, só se pode fazer um diagnóstico de bronquite crônica com essa situação, no mínimo dois anos. Então, o paciente que tosse três meses, ele fuma, é um fumante inveterado, ele tosse, geralmente, essa tosse é matinal, com grande quantidade de espectoração catarral, ele tosse, 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 e às vezes, fora até do período matinal, ao longo do dia, mas ele espectora, espectora bastante. Então, isso aí tem que ter um mínimo durante três meses, num período de dois anos. Então, você só consegue fazer o diagnóstico clínico de bronquite crônica, depois acompanhar o paciente por dois anos. Porque, às vezes, ele pode fazer uma tosse com espectoração e não fazer mais depois de dois anos. Então, não é bronquite crônica. Ok? A asma bronquica. A asma bronquica, vocês já viram aí na imunologia, a asma bronquica, ela é um tipo de hipersensibilidade 1, do tipo 1, em que você tem o antígeno anticorpo complemento, a asma quase sempre os pacientes já têm que estar sensibilizados. Então, a asma quase sempre é dada pela liberação de estamina, principalmente estamina. O que a estamina faz? A estamina aumenta a secreção de muco e contrai a musculatura lisa bronquica. A asma, portanto, não é do bronquilo, porque o bronquilo não tem musculatura, é dos brônquilos que tem musculatura. Então, a asma bronquica é uma doença de hipersensibilidade dada por alguns alergenos, vários alergenos. A asma, então, pode ser desencadeada, por exemplo, em estado de estresse, poeira. A pessoa, às vezes, tem hipersensibilidade a determinados alimentos, pode fazer asma com isso. Então, a asma é uma doença imunológica de hipersensibilidade, que faz obstrução do bronquio por secreção excessiva de muco. Volto a repetir, a estamina liberada, ela aumenta a contração da musculatura lisa do bronquio e aumenta a secreção bronquica, obstruindo, portanto, a luz do bronquio, levando, então, a asma. E a bronquiectasia, que é a última doença pulmonar obstrutiva crônica, alguns nem colocavam a bronquiectasia como obstrutiva, hoje já está sendo enquadrada dentro desse grupo de doenças. O que é a bronquiectasia? O nome está dizendo. É a dilatação do bronquio permanente, com destruição também da parede e estados de inflamação crônica do bronquio, dado principalmente por bactérias. Então, a bronquiectasia é uma situação de dilatação dos brônquios dado com destruição da parede. Não é o caso da bronquite que não tem destruição da parede. A bronquite só tem inflamação. Na bronquiectasia você tem inflamação e destruição dos brônquios. Tá bom? A bronquiectasia também o paciente tem uma dispineia, quer dizer, procura o ar para respirar porque o bronquio está destruído, está dilatado, o ar entra, mas não sai. Então, você tem um excesso de ar residual, como também no enfizema, como também na asma. Mas o bronquiectasia é muito pior. Enquanto no enfizema e na asma você consegue tratar na própria bronquite, a bronquiectasia você faz um tratamento de suporte por ter destruição do bronquio. Tá bom? Uma outra coisa, os bronquiectásicos eles têm frequentemente superinfecção bacteriana. Então, os bronquiectásicos às vezes eles têm um hálito um hálito pútrido, podre, pela presença de proliferação bacteriana dentro do bronquio dilatado. Tá bom? Então, esses aí são os quatro tipos de DPOC. Vou falar mais detalhado sobre a enfizema, porque tem uma classificação especial. Os enfizemas, então, eles são divididos nesses grupos aqui. O chamado enfizema centriacimar, também é conhecido com enfizema centrolobular, vai depender da destruição, se ela é no ácido do bronquio respiratório, ou se é no bronquio terminal, no lóbulo. Ok? Mas quase sempre a destruição do bronquio respiratório, quase sempre também vai acontecer no futuro a destruição do bronquio terminal também. Então, de centro a sinar, ele pode passar centro lobular. Esse enfizema tem uma característica, ele é típico também dos fumantes, ele é consequente ao tabagismo. Esse enfizema centriacimar ou centri lobular. E, característicamente, esse enfizema vai ocorrer nos lobos superiores dos pulmões. Então, ele se inicia sempre nos lobos superiores, com o passar do tempo, se a pessoa não melhorar, não parar de fumar, o enfizema evoluir, ele pode comprometer o pulmão inteiro, mas ele tipicamente começa nos lobos superiores. Ok? Aí, volto a repetir, tabagismo. O enfizema panacinar, também chamado panlobular, panacinar, esse panacinar, ele é dado, a destruição do bronquíolo, da parede do bronquíolo, é dado por deficiência de uma proteína chamada alfa-1 antitripicina. Então, essa proteína, ela é produzida no fígado, quando o paciente tem deficiência dessa proteína, geralmente isso aí é genético, ele passa a desenvolver o enfizema panacinar ou panlobular. Panacinar porque todos os ácidos estão envolvidos e todo o lóbulo também está envolvido. Então, destrói tanto a parede do bronquíolo quanto também do alveolo. Então, vai sendo uma destruição total do ácido ou do lóbulo. Muito bem. como é que a gente, qual é a fisiopatologia do centriacinar e do panacinar? Panacinar eu já falei para você, deficiência. O centriacinar é o cigarro, não é? É o tabagismo. O cigarro, ele tem o alcatrão, ele tem a nicotina que vicia, toda a ida vicia, cocaína, nicotina e por aí vai. Então, o cigarro, na verdade, o que lesa no cigarro é o alcatrão no cigarro. Esse alcatrão, ele vai lesar aquelas células ciliadas dos bronquíolos, vai provocar uma reação inflamatória na parede bronquiolar, seja no bronquíolo respiratório, seja no bronquíolo terminal. Essa reação inflamatória, os neutrófilos vão liberar hidrolases ácidas, vocês se lembram disso lá da inflamação e dentro das hidrolases, nós temos um tipo de hidrolase que é chamada elastase. Então, vamos entender isso aqui. A elastase, portanto, é uma enzima liberada pelos neutrófilos numa reação inflamatória aguda. Como os bronquíolos dependem das fibras elásticas para fazer um movimento de dilatação quando inspira o ar e de contração quando elimina o ar. Então, se você tem destruição da fibra elástica, você não vai fazer esse movimento elástico do bronquíolo terminal e respiratório. Então, você vai dilatar, vai destruir a parede por inflamação e vai ficar permanentemente dilatada. Então, na verdade, esse enfisema centracinar ele é devido o que? É a destruição das fibras elásticas por essa enzima que contém os neutrófilos, a elastase. O enfisema panacinar por deficiência de alfamotantripicina o nome está dizendo alfamotantripicina. Tripicina é uma enzima. Essa enzima tripicina ela também é uma elastase e ela vai destruir o que acontece? A fibra elástica ela é ela é produzida daqui a pouco ela é reabsorvida novamente produzida. Se você tem a tripicina que impede a fabricação de fibra elástica então você vai ter a destruição da parede do bronquilo terminal ou bronquilo respiratório. Essa alfamotantripicina ela impede a ação da tripicina. Se você não tem alfamotantripicina você libera a tripicina que é uma elastase para destruição da fibra elástica. Então essas aí são duas situações desses enfisemas centracinar e panacinar geralmente é por destruição das fibras elásticas com situações fisiopatológicas diferentes mas a base é a mesma. O enfisema acinar distal também chamado de paraceptal é um pouco diferente. Você tem a destruição ou a dilatação do lóbulo ou do ácido mas principalmente do lóbulo quase sempre nos sépticos periféricos do pulmão na periferia do pulmão. Então você tem às vezes destruição na periferia formando o chamado enfisema subpleural ou enfisema bolhoso. Esse enfisema acinar distal ou paraceptal também é devido ao cigarro mas diferentemente do centricinar ele vai ocorrer na periferia dos lóbulos pulmonares principalmente lóbulos superiores formando então as bolhas subpleurais. Esse enfisema centricinar e o panacinar dá distinéia alterações respiratórias. Pacientes sempre pacientes que tem distinéia tem necessidade quase que de oxigênio permanente. O enfisema acinar distal bolhoso não dá sintoma. O paciente fica tranquilo de repente rompe uma bolha e ele faz então o pneumotóra que se espontar. É uma situação aguda clínica por ruptura da bolha mas no habitual esse paciente não dá sintoma. E esse enfisema último irregular é o chamado paracicatricial ele ocorre próximo das cicatrizes principalmente cicatrizes de inflamações crônicas. O mais comum é a cicatriz o enfisema paracicatricial da cicatriz da tuberculose da tuberculose pulmonar da cicatriz provocando então o aparecimento desse enfisema irregular. Isso aqui não tem nada a ver com o cigalo. vou mostrar algumas imagens de enfisemas que é para a gente confirmar conceitos. Então aqui está o enfisema vocês veem aqui a parte superior do pulmão com várias dilatações como se fosse uma colmeia isso aqui já é o enfisema avançado é o enfisema panacinar ou panobular que começou no lobo superior ele pode eventualmente migrar também para o lobo inferior mas ele se inicia no lobo superior às vezes o paciente enfisematoso ele tem o enfisema quando você examina o pulmão numa necrópsia aquelas cavidades aquelas dilatações lá dos bronquilos dos ácidos dos lobos são tão pequenos que quase são imperceptíveis vocês às vezes não conseguem ver você só vê uns buraquinhos assim e é o enfisema então tanto pode ser um enfisema panacinar quanto pode ser um enfisema centracinar essa imagem é de uma necrópsia de um paciente que tinha enfisema enfisema bolhoso enfisema bolhoso periférico aqui no pulmão paraceptal então você tem essas bolhas que pode se romper formando então um pneumotórax espontâneo o paciente está bem de repente rompe uma bolha dessa ele faz um pneumotórax esse pulmão colaba então ele entra essa respiratória aguda como é que você trata drenando o ar da cavidade pleural é o único tratamento com o tempo aquele ar pode ser reabsorvido se for de grande monta você então tem que drenar aquele ar na cavidade pleural aqui um aspecto do enfisema dilatação dos ovélos aqui seguramente houve uma destruição de um bronquíolo e essa destruição então o ar entrou mas não saiu então você tem um aumento do ar residual no ovél ou no lóbulo pulmonar então o paciente fica com excesso de gás carbônico e com pouco oxigênio tem uma PO2 baixa e uma PCO2 aumentada muito alta aqui uma necrópsia de um caso de bronquite crônica vocês veem aqui a descamação que se ocorre nessa bronquite também isso aqui vai levar a produção excessiva de mútuo o paciente então vai ficar com tosse produtivo se o endoscopista fizer uma biópsia aqui na mucosa brônquica não vai pegar essa região aqui então o patologista fica impedido de fazer um diagnóstico de bronquite pela biópsia faz-se o diagnóstico pela clínica como eu já falei a vocês ou em casos de necrópsia que nós vemos então esse infiltrado inflamatório crônico em toda a palia de bronquica a asma bronquica também existe retenção do ar lá nas vias distais dos lóbulos e ácidos mas diferentemente dos outros asma bronquica tem o pulmão que fica totalmente cheio de ar ele fica hipertimpânico então às vezes numa necrópsia quando você tem um paciente com estado de mal asmático você tem grande quantidade de ar nos lóbulos e nos ácidos e às vezes quando você faz necrópsia com o pulmão abraça praticamente o mediastino os dois pulmões abraçam o mediastino então são pacientes que parecem de estado de mal asmático como a asma você tem liberação de muito estamina com secreção excessiva de muco e também contração das fibras musculares lisas pode-se formar esses moldes de muco da árvore bronquica então o paciente está com asma com dispineia com sibilância sibilando 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 com excesso de muco e esse muco vai acumulando dentro da luz do bronco de repente o paciente tosse e espere um molde como esse aqui então isso aqui é um molde de muco nos broncos em caso de asma então às vezes espere aquele molde e chega lá com o molde no seu consultório então o paciente asmático pode fazer isso a bronquiectasia se nós observarmos esse pulmão vocês veem bronquios aqui dilatados em vários níveis não deveria acontecer isso aqui com outra imagem melhor vocês tem bronquios dilatados aqui e importante no diagnóstico anatomopatológico de uma necrópsia é a presença desses bronquios dilatados junto à pleura você não tem bronquio junto você não consegue identificar bronquio junto à pleura quando você tem uma bronquiectasia você identifica o bronquio próximo à pleura então você faz o diagnóstico pela dilatação e destruição da parede brônquica em vários níveis bronquio segmentar e etc mas sempre quase junto à pleura você não vê isso a bronquiectasia ela destrói a parede você quase não vê mais parede você vê uma reação inflamatória grande quantidade também de restos celulares super infecção bacteriana essa bronquiectasia se houver uma obstrução do bronco pode se formar né um abscesso pulmonar então bronquiectasia ele tem aquele aquele odor pútrido da respiração o hálito pútrido pela presença de bactérias e restos celulares com necrosa né e você então se obstruir aquele bronco e pode fechar e você que ele proliferar e formar então um abscesso ok pessoal tá tranquilo aí com o DPC alguma dúvida ok podemos em frente ok não tem nada no chat não oi pode professor não eu prefiro que vocês perguntem interrompam não tem nenhum problema tá então vamos lá vamos falar sobre agora uma outra parte da patologia pulmonar que são as chamadas pneumonia então pneumonia é uma inflamação dos pulmões literalmente falando inflamação dos pulmões tem esse nome pneumonia as pneumonia pode ser classificada de várias maneiras pneumonia quanto a etiologia que pode ser pneumonia bacterianas pneumonia fúngicas ou pneumonia virais as pneumonia bacterianas tem várias subdivisões dependendo do seu agente etiológico pode ser uma pneumonia por estafilococcus por estreptococcus pode ser enfim pode ter várias etiologias as pneumonia bacterianas as pneumonia também pode ser divididas quanto ao aspecto clínico que é dividida em pneumonia da comunidade em que a pessoa contrai a pneumonia na comunidade e as chamadas pneumonia hospitalares em que a pessoa contrai as pneumonia em ambiente hospitalar geralmente com germes resistentes são pneumonia e as piores quando contraem em ambiente hospitalar porque são germes que geralmente já tem resistência a antibiótico e a pessoa então contrai e às vezes não tem nenhum esquema terapêutico para combater então são dois tipos pneumonia da comunidade e pneumonia hospitalar mas também podemos fazer a divisão conforme o tipo de lesão pulmonar e aí no tipo de lesão pulmonar que é mais afeto a patologia nós podemos chamá-las e classificá-las de broncopneumonia pneumonia lobar e pneumonia intersticial então vamos lá o que é uma broncopneumonia uma broncopneumonia é uma inflamação dos bronquíolos isto é vamos colocar melhor inflamação dos lóbulos a partir do bronquíolo terminal ou dos ácidos a partir do bronquíolo respiratório então isso é uma broncopneumonia portanto uma broncopneumonia é uma pneumonia que tem focos de inflamação disseminados pelo pulmão podendo se localizar em alguns pontos por exemplo pacientes acamados e pacientes hospitalares são mais afetos a desenvolver broncopneumonia nas porções posteriores e inferiores do pulmão então o paciente que está acamado em ambiente hospitalar é a chamada pneumonia de decúbito também chamada então quase sempre nas porções posteriores do pulmão e inferiores as broncopneumonia sendo pneumonia lá dos lóbulos e ácidos portanto na árvore respiratória distal já falei elas formam focos que nós chamamos de consolidações broncopneumônicos ela pode ser devida ou a bactérias ou a fungos não a vírus bactérias e fungos e a broncopneumonia ela pode ter vários tipos de bactérias envolvidos é mais comum ser bacteriano existe alguns tipos bem específicos de broncopneumonia por exemplo a pneumonia pelo estatulococcus áudios é um tipo de broncopneumonia tem vários tipos a clebisena tem outros tipos de bactérias que formam a broncopneumonia isso aí então você tem essas lesões isoladas a pneumonia lobar o nome está dizendo ela envolve um lobo preservando o lobo pulmonar adjacente então ela só envolve um lobo essa pneumonia lobar era causada por duas bactérias principais primeira delas chamado pneumococo que nós conhecemos como estreptococcus pneumoniae ok é um coco grão positivo estreptococcus pneumoniae ou pneumococo segunda bactéria clebsiella pneumoniae então o pneumococo e a clebsiella pneumoniae causam com frequência a pneumonia lobar dificilmente está lococus vai dar pneumonia lobar e dificilmente o pneumococo vai dar uma broncopneumonia então ele é típico da lobar e a pneumonia intersticial ela é dada pela presença de vírus no intestício pulmonar então o vírus ele vai infectar o pulmão os vírus da influenza não esse coronavírus que é diferente mas o vírus da influenza e outros vírus também eles vão provocar inflamação no intestício não na luz do alvéolo não na célula alveolar na célula na célula do bronquio ou do próprio bronco então é no intestício pulmonar geralmente é virão então vamos ver aqui alguns aspectos dessa pneumonia dessas pneumonias primeira delas broncopneumonia então você tem um pulmão pesado quase sempre avermelhado com gesto e vários focos broncopneumônicos então vocês tem aqui vários focos broncopneumônicos que começam às vezes com um dois focos eles vão se coalescendo vão se juntando vão passando de um lóbulo ou de um ásano para o outro envolvendo quase todo o pulmão então isso aqui é uma broncopneumonia essa imagem aqui mostra melhor esses focos broncopneumônicos às vezes começa com um pequeno foco lá no lóbulo no grupo de lóbulos e vai se disseminando por via bronquica ou bronquiolar e envolvendo outros lóbulos formando então esses nódulos que nós chamamos de consolidação broncopneumônica as vezes foi aquela como a situação se você observar aqui esse pulmão ele tem uma coloração diferente dessa aqui enquanto aqui ele está mais pardo logicamente um pulmão já fixado com pulmão esse aqui está mais pardo esse aqui não ele está mais acastanhado mais claro como se ele tivesse realmente totalmente envolvido então isso aqui pessoal é pneumonia lobar envolvimento de todo um lóbulo todo um lobo desculpe preservando o lobo adjacente aqui nós vamos mostrar para vocês melhor essa imagem aqui embaixo uma pneumonia lobar e aqui o lobo preservado adjacente é bem típico isso do pneumococlo e da clebisiela pneumonia essa pneumonia lobar ela é dividida evolutivamente em quatro fases bem distintas então eu vou citar para vocês essas fases da pneumonia lobar lobar não broncopneumonia a primeira fase dessa pneumonia lobar é a chamada fase de congestão em que o lobo está bem congesto e avermelhado microscopicamente nós temos muitos leucócitos e grande quantidade de bactérias a segunda fase é a chamada hepatização vermelha continua vermelho o lobo mas a consistência do lobo parece fígado daí o nome de hepatização vermelha a terceira fase é chamada hepatização cinzenta que é essa fase aqui ela tem uma coloração cinza par da centa envolvendo todo o lobo consistência de fígado hepática e coloração acinzentada é a terceira fase evolutiva e se o paciente não morrer se ele for tratado se houver uma tibioterapia muito eficaz ele vai evoluir para a quarta fase que é a chamada fase de resolução então as fases da pneumonia lobar são quatro congestão hepatização vermelha hepatização cinzenta e resolução ok então as quatro fases dessa pneumonia lobar outra coisa que a gente tem que considerar é o seguinte qualquer pneumonia bacteriana principalmente além de analisar o pulmão aqui por exemplo são focos broncopneumônicos a gente está vendo bem por transparência nessa pleura de serão sempre também vai acontecer de ter uma inflamação da pleura uma pleurite então toda vez que você tem uma pneumonia bacteriana principalmente você vai ter uma pleurite concomitante essa pleurite essa inflamação ela pode ser de vários tipos pleurite fibrinosa pleurite purulenta pleurite hemorrasca vai depender do componente que predominar se predomina fibrina se predomina pus ou se predomina sangue mas sempre você vai ter uma pleurite o problema da pleurite é o seguinte pode ser uma pleurite localizada como essa aqui só afeta esse lobo como pode ser uma pleurite envolvendo todo o pulmão toda a pleura visceral se acontecer essa pleurite pode dar como consequência uma fibrose no momento da cura da pneumonia uma fibrose pleural e essa fibrose pode dar uma aderência entre a pleura visceral e a pleura parietal então às vezes o espessamento fibroso pode ser consequente uma pleurite a pleurite também ou a pneumonia pode levar a um derrame pleural derrame pleural sempre provocando uma reação inflamatória da pleura e finalmente caso o paciente se cure e não haja uma disseminação toda no pulmão essa pleurite pode dar lugar a uma fibrose com aderências entre a pleura parietal e a pleura deceral são casos então que a gente vê em estado pós-inflamatórios do pulmão professor essa lesão circular da imagem também é coisa da pleurite aqui em cima aqui isso pneumonia essa parte de cima aqui isso está mais escuro isso aqui foi um corte quando foi retirar o pulmão acidentalmente o técnico ou quem retirou destacou possivelmente essa pleura poderia também estar aderida então na hora de destacar ele destacou junto com a pleura visceral que depois se exposto aqui o parêntoma pulmonar isso aqui não tem nada a ver entendeu aqui é a broncopneumonia você vê por transparência da pleura aqui tá bom as pneumonia também as broncopneumonia principalmente elas podem levar a isso aqui ao aparecimento de abscesso pulmonar principalmente se for bactérias que destroem o parêntoma pulmonar as chamadas bactérias biogênicas principalmente o estatulococcus o estatulococcus produz muito abscesso então você sempre pode ter um abscesso aqui ou pode ter até também um abscesso lá numa área de uma bronquiectasia lá na periferia do pulmão também pode mas as pneumonia pode dar presença de abscesso vai depender do tipo de bactéria se é bactéria biogênica ou não produtora de pus ou não aqui a microscopia de uma pneumonia lobar se vocês observarem a direita o pulmão normal o lobo normal preservado aqui seria o limite entre um lobo preservado e outro lobo doente então você vê uma infiltração difusa de neutrófilos praticamente obliterando todos os espaços alveolares e lobulares então isso aqui é uma pneumonia lobar aqui já é uma broncopneumonia se vocês observarem a inflamação começa restrita só ou a um ácido ou um lóbulo quer dizer ou a partir do bronquíolo respiratório ou a partir do bronquíolo terminal formando vários ácidos agora a gente tem que pensar também o seguinte que uma broncopneumonia começando num ácido ou no lóbulo ela sempre vai o que? vai se disseminar pelo pulmão através do próprio bronquíolo chamada via canalicular ou através daqueles chamados poros de com que existe poros de com entre um alvéolo e outro aí pode passar de um alvéolo para o outro através desses poros de com levando então a disseminação do processo inflamatório aqui aqui seria um alvéolo com os capilares alveolares totalmente congestos e dentro da luz alveolar presença de grande quantidade de células inflamatórias destacando-se aqui neutrófilos macrófagos etc essa pneumonia tem quando o patologista vê uma pneumonia dessa vou mostrar a próxima imagem você vê uma pneumonia já extensa né e com grandes áreas hemorrágicas uma das únicas bactérias uma das bactérias que causa a hemorragia do parênquema pulmonar é o estatulococcus áureus então o patologista quando vê uma pneumonia uma broncopneumonia né tomando vários ácidos ou vários lóbulos com áreas de hemorragia ele pensa sempre numa pneumonia estatulococca aqui um outro uma outra consolidação broncopneumônica né de um lóbulo presença de células inflamatórias né e aqui grupos ou agrupamentos de bactérias colônias bacterianas tudo isso aqui mais azul azul intenso quase roxo são colônias bacterianas proliferando dentro dessa broncopneumonia aqui o outro aspecto de uma broncopneumonia que é o septo alveolar e aqui como se fosse um bolo né você vê aqui vários fungos aqui os septos né fungos septados zifas fúngicos espórios fúngicos então isso aqui é uma pneumonia por candida álbicas geralmente os pacientes que tem esse tipo de pneumonia são pacientes imunocomprometidos imunodeprimidos então faz esse tipo de pneumonia fúngica que tem até certo ponto uma fraca muito pouca resposta inflamatória mais proliferação de fungos aqui eu trouxe pra mostrar pra vocês essa imagem a formação de um abscesso né na periferia isso aqui é a pleura isso aqui era um paciente bronquiectásico que foi até a periferia obstruiu o brônquio e formou então esse abscesso brônquico devido a bronquiectasia ok opa desculpa bom rapidamente pra gente afirmar conceito e recordar eu vou falar sobre uma tuberculosa pulmonar eu só esqueci de falar do nosso é o seguinte as broncopiremonias podem ser agudas que geralmente o são ou bactérias mais comuns ou pode ser uma pneumonia crônica no caso da tuberculose pulmonar a tuberculose portanto é um tipo de broncopiremonia crônica porque é uma doença crônica não é aguda inicia-se quase sempre a chamada tuberculose primária quando o paciente não tem ainda contato com o bacilo portanto é um paciente anérgico virgem sem contato com o bacilo desenvolve esse complexo primário de bom vocês já viram isso eu só vou dar uma repetida rápida aqui o complexo primário é o campo de inoculação a linfangite e a linfadenite esse campo de inoculação geralmente é subpleural se a tuberculose primária não se curar completamente ela pode ser reativada e o paciente evoluir para tuberculose secundária a tuberculose secundária ela pode se dar por reativação de uma tuberculose primária ou por uma reinfecção com aquele paciente adquirindo novos bacilos pela respiração então a tuberculose secundária então ela tem essa evolução pode ser tuberculose progressiva secundária que é mais grave que é grave também essa é a tuberculose que destrói o pulmão ou pode desenvolver a tuberculose menina que é uma tuberculose que se dissemina por via sanguínea só para a gente firmar lembrar um pouquinho aí essa tuberculose secundária ela ocorre no ápice dos pulmões geralmente ela ocorre em pacientes previamente sensibilizados lembrar que os pacientes não sensibilizados desenvolvem tuberculose primária essa tuberculose secundária surge como nódulo lá no ápice pulmonar distando cerca de 1 a 2 centímetros da pleura portanto lá no ápice pulmonar não é subpleural como na tuberculose primária e nem mais baixa ela é muito mais alta no ápice ela aqui pode ser devida a reativação do nódulo quiescente daquele nódulo primário ou através de uma reinfecção a morfologia são nódulos circunscritos com graus variáveis de caseação central necrose caseosa portanto granulomas e fibrose periférica é importante frisar isso aqui nódulos circunscritos circunscritos portanto broncopneumonia broncopneumonia crônica a tuberculose secundária então se divide em progressiva pulmonar progressiva em que os nódulos apicais expandem-se para as porções adjacentes destruindo broncos e vasos criando uma cavidade regular e provocando hemoptise podendo-se disseminar por via canalicular isto é via brônquica via linfática ou via vascular sanguínea a cavidade pleural é envolvida sempre como toda toda a pneumonia e pode desenvolver derrames pleurais serosos empiema tuberculoso ou pleurite fibrosa ou gliterante como toda a pneumonia pode desenvolver isso mas a tuberculose é mais frequente e a doença pulmonar miliar estou falando só em pulmão não nos outros órgãos os vacilos entram nos vasos linfais cada circulação e vão se disseminar pelo pulmão pequenos nódulos pulmonares essa é a tuberculose primária está aqui o nódulo campo de inoculação periférico subpleural aqui a linfadenite tuberculosa a gente não vê a linfangite que ela é microscópica aqui a tuberculose secundária progressiva em que você desenvolveu o nódulo aqui possivelmente aqui era o nódulo primário que foi reativado esse nódulo mais amarelinho e mais necrose caseosa foi reativado e disseminou aqui começando no ápice pulmonar erodindo os broncos e vasos etc formando então aquelas lesões cavitárias cheias de que? de necrose caseosa aqui tuberculose miliar pequenos nódulos são chamados de milhetes nódulos sem granuloma e necrose caseosa aqui já vimos esse slide quando falei de tuberculose também aqui uma caverna tuberculosa bem desenvolvida já com fibrose da parede e levando então a inflamação e fibrose da pleura essa caverna é dada porque pela eliminação do conteúdo necrótico através de broncos de drenagem e o paciente então ele espera intucindo aquilo ali aqui uma imagem radiológica vocês se lembram disso só para mostrar que essa caverna tuberculosa quase sempre ela é apical pode ter também outros locais dependendo da disseminação desse bacilo para lembrar novamente o granuloma da tuberculose nós já vimos isso em aula prática aqui o pulmão aqui o granuloma com a célula gigante multinucleada chamada célula gigante de lângas aqui as células epitelioides em torno e aqui os refócitos periféricos aqui uma outra imagem com necrose caseosa aqui em cima e aqui embaixo a proliferação deste ósseo são aquelas células epitelioides em torno do granuloma em torno da necrose aqui tem muito pouca célula gigante que é uma é uma lesão mais aguda mais destrutiva mais exudativa com presença de muita necrose caseosa aqui uma outra imagem aqui já é diferente uma pneumonia por vírus principalmente o vírus da influenza em que você tem uma inflamação no intestício pulmonar então uma doença intesticial pneumonia intesticial vocês veem que a luz alveolar ela está pouco comprometida ela só se compromete quando você tem uma super infecção de bactérias além da pneumonia intesticial então o vírus da influenza ele vai causar primeiro essa reação inflamatória do intestício se houver uma super infecção bacteriana então ele passa de intesticial para uma broncopneumonia aí complica aqui um outro tipo de vírus que não tem aquele padrão intesticial mas que ocorre com relativa frequência no pulmão é o chamado citomegalovirus inflamação por vírus ou citomegalovirus que esse vírus ele é intranuclear ele dá uma inclusão grande dentro do núcleo em torno dele fica um halo claro uma área clara e aqui a cario-membrana então ele fica proliferando ou nos macrófagos ou também ele pode acontecer aqui nos pneumócitos dois que estão aqui um tem outro aqui então isso aí é a imagem do citomegalovirus aqui um outro vírus um pouco diferente daquele mas também causa muito pouco intestinal ele leva quase sempre a formação dessas células grandes com vários núcleos formando um sincício e aqui a inclusão viral citoplasmática esse aqui é chamado vírus pneumonia viral sincicial que forma sincício então ela se dissemina pelos alvéolos formando sincícios e com inclusões virais ok alguma dúvida com relação à pneumonia ok pessoal vamos então para frente falar agora sobre pneumoconiose pneumoconiose é a presença de material estranho no pulmão principalmente material inorgânico vários materiais inorgânicos né e dentro das pneumoconiose nós temos essas quatro aqui principais a primeira delas é a antracose é a presença de depósito de carvão dado por poluição ambiental né por produtos do escape do escapamento de motores à exclusão então isso é comum na cidade grande já falamos isso aí quando demos aula prática já mostramos até antracose para vocês eu não me lembro exatamente qual foi a lâmina mas já falamos sobre isso então antracose todos nós temos em maior ou menor grão paciente que habitam em grandes centros tem maior quantidade pacientes em pequenos centros ou pacientes da roça não tem praticamente antracose muito pouco bom a pirâmoconiosa o segundo tipo dos mineradores de carvão essa aqui também é o depósito de carvão no pulmão porém esse aqui é o carvão mineral não é o carvão da combustão dos motores a explosão esse carvão aqui são trabalhadores de minas de carvão em que o carvão quando eles começam a trabalhar para extrair o carvão o carvão mineral fica em suspensão e é absorvido então pelo pulmão levando a quadros de fibrose pulmonar enfim eficiência respiratória grave nesses trabalhadores esses mineradores eles são acompanhados de perto e quase sempre aos primeiros sintomas eles tem que se afastar do lado da mina de carvão e quase sempre é uma doença progressiva começa a fibrosar e progride a fibrose a outra pirâmoconiosa é chamada silicose provocada pelo dióxido de silício cristalino a sílica ou a silicose dada que vai causar a silicose a sílica ela é produto ou subproduto de material ou de demolições onde a pessoa trabalha com areia então onde tem muita areia em suspensão isso é comum em trabalhadores de demolição fica aquele pó em suspensão aquilo tem areia e sílica ali no meio ou então alguns produtos que também tem sílica então isso aí leva quase sempre a fibrose pulmonar e a coisa é muito complicada ela é evolutiva e não reverte depois de instalada ela não reverte o quarto tipo mais comum é a azibestose a azibestose também é causada por silicatos hidratados cristalinos também pelo silício mas é um silicato então o silicato ele o asbesto ele é usado principalmente em produtos impermeabilizantes então alguns produtos que impermeabilizam pode ter sílica ou melhor pode ter asbesto que é o silicato e esse asbesto então se depositar no pulmão ok? então tem alguns produtos que inclusive nem a indústria mais fabrica mas algumas ainda fabricam no Brasil principalmente que usa então o asbesto vou mostrar algumas imagens dessas fenomoconioses essa aqui partículas de carvão fagocitada por macrópago isso aqui é o carvão é é é antracose normal não tem grande repercussão macrópago fagocita e fica então ali aquele carvão no pulmão essa aqui já é diferente essa aqui já é o asbesto né em que você tem você tem aqui a a a a a proliferação de macrófagos a fagocitose por macrófagos e consequentemente a fibrose então o macrófago fagocita não consegue eliminar e vai havendo então a fibrose uma coisa interessante da asbestose que ela geralmente ela ocorre nas porções mais periféricas do pulmão não nas porções centrais então quase sempre dá um espessamento periférico do pulmão aqui uma imagem então de um asbesto ok aqui uma outra imagem de uma necrópsia em que você tem os asbestos aqui fagocitados e aqui a fibrose periférica subpleural ou mesmo pleural essa asbestose ela está relacionada com alguns tumores pulmonares então de todas as asfileumoconioses a que mais tem relação com o tumor é a asbestose então quase sempre você tem um tumor com carcinoma pulmonar ou então você tem um tumor da pleura que vai ser dado por espessamento da pleura esse tumor é chamado de mesotelioma pleural bom vamos passar para a neoplasia para a gente encerrar o aula de hoje já está um pouco longa mas a gente tem que falar sobre isso tudo para vocês pelo menos ouvir falar que tem isso tudo aí então vamos lá neoplasias claro como todas elas são as benignas e malignas no pulmão a maior parte da neoplasia são malignas ela está relacionada intimamente com o hábito de fumar ou com o vício do cigarro principalmente já falei a vocês com relação logo sempre fizemos o alcatrama que leva a alteração da célula pulmonar levando também ao aparecimento de câncer pulmonar mas nós temos aqui um tumor benigno chamado amartoma pulmonar que não tem muita relação com antilogicamente ele aparece uma malformação uma proliferação de elementos de células que compõem o próprio pulmonar então o amartoma é definido como um nódulo um tumor nodular geralmente central radiologicamente tem um aspecto em moeda porque ele é redondinho parece uma moeda e constituído por elementos do próprio pulmão quais são os elementos do próprio pulmão cartilagem músculo liso epitélio brônico então você tendo esses elementos uma lesão tumoral circunscrita é um amartoma amartoma é uma lesão benigna e não dá uma clínica exuberante a não ser que obstrua um brônquio você pode ter uma telectasia ou você pode ter uma inflamação depois daquele brônquio então é uma lesão benigna um outro tumor que pode ser ou não benigno é esse número seis aqui onde falamos malignos verdadeiramente é esse tumor chamado tumor carcinoide esse tumor carcinoide o nome está dizendo oide parece com carcinoma mas não é ele é ele é constituído pelas chamadas células argentafins ou células argirófins o que que é isso são células que se coram por corante da prata argentafins ou argirófins a mesma coisa esse tumor ele pode tanto ter um comportamento benigno quanto um comportamento maligno vai depender do aspecto microscópico do tumor e também se ele dá ou não metástase se ele não der metástase é um carcinoide benigno quase sempre os carcinoides mais diferenciados e se acontecer de dar metástase então um tumor maligno então esse tumor não dá pra gente jurar se ele vai ter uma evolução benigna ou maligno então é um tumor limítrofe fica ali em cima do mundo ok já os outros aqui esse carcinoma epidermóide espinocelular também conhecido como carcinoma das células escamosas é um tumor maligno que se origina nos brônquios na porção central quase sempre eles são perihilaris mas no hilo são os mais frequentes no pulmão esses tumores são causados diretamente por ação do cigarro do fundo esse tumor então ele tem uma progressão muito típica em que você tem uma irritação da mucosa brônquica uma metaplasia escamosa da mucosa brônquica uma displasia da mucosa e finalmente o carcinoma então o nome carcinoma epidermóide espinocelular então ele é central ok o adenocarcinoma antigamente conhecido como carcinoma bronquíolo alveolar o nome está dizendo vai ocorrer lá na periferia nos bronquíolos e nos alvéolos então é um tumor que tem uma certa relação com o cigarro mas é muito mais comum em pessoas idosas e aparece como ele fica na periferia do pulmão ele cresce como se fosse nódulos então às vezes no raio X parece que é uma bronquopneumonia mas é um adenocarcinoma a diferença clínica vai dar emagrecimento uma série de coisas então pode se confundir com a bronquopneumonia o carcinoma de grandes células é um tumor indiferenciado você não consegue dizer se aquilo é um epidermóide espinocelular ou se é um tumor da onde que ele vem então o carcinoma de células é muito grande que é um tumor que às vezes tem atividade hormonal é a chamada da síndrome chamada paraneoplásicas com presença de hormônios circulantes esse das grandes células aqui esse tumor carcinoma de pequenas células ele é um tumor neuroendócrino também produz hormônio neuroendócrino é um tumor altamente maligno todos eles aqui o mais maligno é de pequenas células é também conhecido como carcinoma de células em grão de aveia núcleos em grão de aveia como se fosse um grão de aveia ou então oatcela 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 e aveia então esse é conhecido esse tumor aqui é um tumor altamente maligno pessoa que tem esse diagnóstico geralmente evolução é óbita e o mesoterioma ocorre na pleura mesotério é consequente quase sempre na nossa pneumoconiosi que nós vemos aí ok então são esses tumores que nós temos no pulmão primeira imagem é de um amartoma em que você tem aqui cartilagem bronco tem cartilagem aqui você tem epitélio bronco orininhos de epitélio bronquicos e se você procurar melhor você vai ver se ela é muscular mesmo então o amartoma é circunscrito com aspecto em moeda um nódulo não passa disso pode até crescer um pouco mais comprimir mas ele não dá metástase portanto é um tumor benigno aqui o carcinoma epidermóides pelo celular também chamado cação de células escamosas ele pode crescer para a luz no brônquio como essa aqui obstruindo a luz no brônquio ou pode crescer com o parêntema adjacente agora uma coisa interessante nesses tumores eles às vezes tem um tamanho muito grande crescem muito e não tem vascularização suficiente para chegar lá para ter vaso para nutrir então eles têm áreas centrais de necrose vou mostrar aqui tanto bom que às vezes ele cresce muito como isso começou lá no brônquio cresceu para cá pegou todo esse lobo e aqui necrosou área central de necrose necrose que liquefativa necrose esquêmica como nós dizemos tem essas áreas centrais de necrose então isso é típico do carcinoma das células escamosas ou carcinoma espino celular que é o mesmo tumor a imagem microscópica desse tumor ele forma queratina daí o nome de células escamosas ou espino celular aqui ele formando queratina e forma pequenos nódulos com queratina que são chamados de pérolas córneas córnea de conificação de queratinização aqui um outro aspecto então os tumores que não formam muita queratina mas é um padrão das células escamosas ou epidermóide aqui um tumor periférico portanto não é células escamosas isso aqui é um adenocarcinoma está mais na periferia do pulmão outro pulmão a gente não está muito boa essa imagem ela parece mais uma pneumonia então vocês tem é mais periférica não é central mas distribuído então aqui então está bem o adenocarcinoma uma imagem microscópica do adenocarcinoma eles parecem que formam alvéolos que formam bronquíolos revestem porque as células revestem e ela vai crescendo ao longo dos bronquíolos e dos alvéolos então adenocarcinoma esse aqui é o tumor de pequenas células tumor altamente malíquo tem uma característica também ele é um tumor também que ele cresce mais nos bronquios segmentares não lá nos bronquios masilares mas ele vai crescer ao longo da parede não invade não obstrui a luz então ele vai crescendo ao longo da parede a gente vê isso aqui como se ele formasse um vaso alguma coisa em torno da luz que está ali então ele cresce ao longo da parede pequenas células ou odicel deixa eu ler errado essa aqui é a microscopia do odicel altamente maligno o tumor aí que o diagnóstico desse não é bom aqui o tumor carcinoide ele parece com carcinoma mas não tem não tem muita mitosa é um tumor meio indolente a gente só consegue dizer se ele der metástase e aqui o pulmão que é sede de vários nodos metastáticos portanto pulmão como órgão que passa muito vaso muito sangue ele pode ser sede de metástase de vários pulmões do tubo gastrointestinal do rim etc então isso aqui é uma metástase metastasis no plural para o pulmão e finalmente o mesotelioma você vê que é um tumor que ele cresce expressão do mesotélio e aqui encarcera o pulmão o mesotelioma é um tumor relacionado com asbestos com asbestose muito bem pessoal era isso aí então tudo bem tem alguém acordado ainda aí tudo certo professor tudo bem professor sim professor deu para entender a aula sim deu sim professor deu sim excelente aula professor pessoal então vou deixar aqui o nosso clássico dez minutos para vocês colocarem o nome e uma triboa no chat para depois eu encerro a aula tá bom eu vou finalizar ok pessoal então boa tarde para vocês até semana que vem na prática lá e aí Obrigado. 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 Obrigado.